Música Pra onde vou tem buraco, tem pedreira, tem poeira, pelas veiras eu não tenho caminhão Mas vou rodando, te espero na encruzilhada, aguarda tua chegada, se tu vem te chegar tão Ali no mais, com destino a ramada, tem até barra carmada na fazenda do pontão No passo firme da juta de boi brazino, o rodado cantou indo na subida do espigão No passo firme da juta de boi brazino, o rodado cantou indo na subida do espigão É de carroção que eu vou, é de carroção que eu vou Eu não gasto gasolina pra buscar minha menina nos bailes no meu ventão É de carroção que eu vou, é de carroção que eu vou Você gasta quanta de milho, garanto não sai do trilho, muito melhor que avião Tem um sincero amarrado no pescoço, boi de canga sanguloso, a buzina é o pé Já vão descendo a estradinha da chegada, os gritos da avionada, assim eles me esperam No baile desito, tem comida, tem verdura, tem o clarão da lua, vem me esperar pela janela O candeeiro, aos poucos vai se apagando, o novo dia vem chegando, vou lembrar o nome dela É de carroção que eu vou, é de carroção que eu vou Eu não gasto gasolina pra buscar minha menina nos bailes no meu ventão É de carroção que eu vou, é de carroção que eu vou Você gasta quanta de milho, garanto não sai do trilho, muito melhor que avião É de carroção que eu vou, é de carroção que eu vou